bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos aí a mais um vídeo do canal se você não é inscrito peço que você se inscreva porque esse vídeo vai ser bem demorado se você ainda não curtir uma página no facebook vai lá e curta a página nosso facebook pessoal beleza eu vou dar um tempo aí pra você curtir a página pra você chegar lá pra você pegar uma água pegar um pouquinho e voltar beleza já fez isso ótimo cara não fez ainda que era tão beleza ok vamos lá então é o negócio é o seguinte galera eu tô jogando esse jogo aqui vocês já devem saber faz um mês tá sumoners war né é um jogo bem competitivo chato pra caramba você tem que ficar formando que nenhum condenado e isso implica em várias e várias coisas a mais um repórter galera se você tiver picpay aí arroba gudu oficial faz a doação aí de um real por mês tá para ajudar aí o pessoal da caridade tá minha conta lá é arroba gudu oficial tudo minúsculo tudo certinho beleza tudo bem agora voltando ao tema do vídeo bom galera o que acontece é faz um mês que eu tô jogando e eu fiquei pensando assim será que eu monto primeiro monstros ou o que que eu faço né aí eu vi que existe alguns monstros ali que dá o pessoal chama é de monstro food que no inglês traduzindo seria monstro do tipo comida tá eu vou deixar aqui no site mostrando aqui alguns monstros pra vocês e ser esses monstros ali da base esse site vou deixar linkado e também na descrição do vídeo beleza então como vocês podem ver ali existem alguns monstros que tem uma estrela e duas estrelas o que que acontece alguns desses monstros que tem ali é uma estrela são todos food vão tudo virar comida alguns de duas estrelas eles são monstros que eles podem ser food ou pode ser usáveis existem vários vídeos aí e qual monstro três estrela é bom você guardar e qual monstro de três estrelas é bom você usar de food beleza mas por experiência própria galera é tem até monstros de três estrelas de quatro estrelas que realmente linda meio que você ou usa de food um outro é do elemento dele né no caso pra pra você que não sabe existem cinco elementos né é os elementos básicos que a água vento e fogo não existe terra tá é luz e escuridão certo o que acontece é esses monstrinhos ali que estão vendo na tela e que vocês vão ver lá no site se vocês tiverem interesse né alguns deles é você precisa pra fazer um e frite né de escuridão que é mais conhecido como veromos então você compensa guardar ele vai ter um símbolo de fundir também durante é esse negócio da fusão do veromos você simplesmente vai conseguir fazer é um ou outros monstros também né durante a fusão eu já vou mostrar pra vocês tá um pelo meu celular e pela imagem transmitida que o que acontece galera a esses monstros ele simplesmente não tem valor tá era isso que vai fazer o vídeo aqui e o que é ideal você guardar assim alguns monstros que você consiga pelo menos formar no começo desse primeiro um mês é de jogo é igual estou fazendo aqui né um mês de jogo e outros monstros você não compensa guardar de maneira nenhuma simplesmente porque lá na frente você meio que vai jogar isso no lixo cara tá então assim dos monstros aqui é com o elemento fogo né é acho que só o round que você já pega ele no comecinho tá ele é o único deles aqui do de fogo aqui duas estrelas que você vai guardar mas cara você vai trocar muitos deles e foi mão real cara é eu cheguei a ser meio ridículo tirado mas pelo menos um deles você vai fazer a harpur de fogo você tem que guardar ela é bem difícil de conseguir e você consegue ali masmorra também certo então você vai guardar ela também beleza é vamos para dentro do jogo aqui que eu vou mostrar melhor aqui por dentro da tela do jogo beleza vamos lá então vamos alterar aqui o cenário o que que acontece meus queridos mas está falando ali dos móveis de fogo né acho que já estão vendo aí na tela minha telinha aqui beleza vamos retornar lá então assim a gente tem um monte que se você clicar na coleção você vai ter vários monstros aqui né de fogo tá que acontece só compensa você ficar ali que nem eu falei assim com real hout né o arbir não compensa ele vira fude elemental não compensa vira fude garuda também vira fude tá essa bichinha aqui é a harpur de fogo cara você guarda ela beleza ela também tem outro elemento aqui que é a harpur de vento cara na foto delas elas são muito parecida infelizmente só muda o fundo cara é sério elas são muito parecida inclusive eu tenho as duas aqui eu posso provar para vocês vocês estão vendo ali que eu tenho a harpur aqui tá vendo ele aqui perto do tubarão tá vendo ela aqui né cara ela se parece demais nessa foto com a de fogo cara só que agora eu já não tenho mais a de fogo porque eu transformei ela em colin tá que é a colin aqui ó mas cara ela é muito parecida cara chega tipo a ser ridículo tá ligado até no despertar aqui se se a despertar meio que dá uma melhorada né mas cara o cabelinho dela falava mano mas que diabo que porra é essa por que que esse bicho eu já tenho ele diz que eu não tenho e a colin vale a pena cara ela cura muito tá outro bicho de fogo ali né que vai compensar ali indo já para os monstros de 3 estrelas é o inugami de fogo cara ele você consegue dropar então ele vale muito a pena você investir nele aí até 6 estrelas se pá ele foi meu primeiro 5 estrelas eu recomendo que vocês façam o teu também 5 estrelas aí beleza lembrando que alguns monstros quando você for fazer a questão de melhoria tá quando você for aqui em melhoria perceba que ele se você dá um clique nele segurar ele vai ter algo ali embaixo escrito fundir e você pode verificar onde é que esse monstro vai ser feita fusão que é aqui que eu tava falando da questão do veromos tá existem alguns monstros aí no jogo que eu já vou mostrar para vocês ele né e vamos focar aqui só no veromos os outros monstros você vai descobrir depois aonde você vai pegar para fazer esses outros aqui mas cara deixa isso daqui mais e para o final do jogo cara tirando é claro o nosso querido bareta que daí você vem aqui também e vai fazer a fusão aqui quando você tiver uma serpente de fogo quando você tiver uma maquete martial cat né se não me engano uma salamandra de vento e uma magician archer de água bem difícil de achar essas porcaria ali mas enfim aí você vem aqui faz um bareta e faz o outro para usar aí na valkyrs mas isso você vai usar muito cara só daqui seis meses ou oito meses isso você não tirar em pergaminho esses bichos aqui beleza o veromos não tem como tirar em pergaminho então você vai ter que fazer ele criando ele assim mesmo ele é bem difícil de criar você primeiro vai juntar quatro de cada um é esses daqui o emus o imp você tira em pergaminho todos aqui cara você consegue tirar se não me falha a memória em pergaminho você consegue evocá-los né agora o yeti de escuridão é bem difícil a masmorra dele é o imp você tira muito fácil e scroll esse emus aqui cara ele tem em masmorra é mensal e também masmorra de água você tem que pedir pelo amor de deus para as pessoas se adicionarem porque o pessoal geralmente não adiciona a cola assim o cara que é a harpo de vento cara eu tirei umas quatro dela então tipo ela sai bem fácil essa arpi de água que só eu vou conseguir só em masmorra cara é bem difícil de conseguir pelo menos para mim tá tô falando da minha experiência por isso que eu falei que o vídeo ia ser demorado ok salamandra você farma em mapa é o beast hunter você farma em masmorra também e você acaba tirando ele quando tá usando pedras de fragmento ele é difícil também de conseguir é esse daqui eu tirei cara já é a pixi de água né porque eu tenho a pixi de vento e tem a pixi de água cara ela é eu tirei umas três pixi de água mas eu tirei já essa evoluída aqui então só precisar colocar quatro estrelas e daí eu tenho que ocupar ela e também tem o lizard aí ou jacaré e crocodilo né que seja um de vento cara ele também aí é bem tranquilo de você acabar pegando ele tá aí o minotauro de vento você drop em mapa e a armadura de ferro que eu não tenho ainda você drop em mapa beleza quando você conseguir esses quatro você vai vir aqui no negócio da fusão né deixa eu voltar lá que é outro negócio aqui ó mas você não vai se preocupar nisso no começo do jogo cara só vai guardando alguns personagens quando eu não sabia para que que servia o personagem cara o que que eu fazia eu simplesmente é ó ainda não tá o monstro porque ué mas esse cara aqui daria cara um lagrim what a hell mano será que eu não despertei esse bicho cara meu deus cara eu não despertei o bicho cara filha de uma puta mesmo é porque eu não tenho essência né normal sou uma anta mesmo bom foda-se é esse jogo ele é bem difícil assim com essa relação dos monstros tá aí voltando aqui nessa parada dos monstros beleza então tem alguns monstros se você não sabe se você tá na dúvida e não viu nenhum vídeo no youtube cara então passa esse vídeo pra quem tá na dúvida aí né tipo eu fiz food cara arpia de fogo você consegue fazer ela de food cara eu não achei ela muito útil não cara dá uma olhada aí nas skill vê se tem review se não tem eu não vi nenhum nenhum dela taca-lhe pau já era a serpente de fogo cara mano a única serpente que parece que presta aqui é só da escuridão tá a serpente de vento cara ela vem em mapa e eu já queimei duas de fogo então veio muito fácil também escuro por causa dessa skinhar aqui talvez o pessoal use ela água mas o pessoal usa a de água também ali para reduzir o medidor de ataque de todos os inimigos e para usar na arena aqui não sei o que da frente cara beleza ela é um tanker você pode escolher querer ela ou não mas eu tô usando e ela também se eu não me engano a serpente ele dá para fazer um dos monstros lá na fusão tá então assim você guarda a serpente de água ali só verifica cara tirou serpente verifica tá o griffon de que vai virar que o espectra por causa dessa skill aqui cara né que ele diminui é o ataque dos inimigos tá de todos os inimigos né em 30% tá e também diminui a velocidade de ataque das pessoas mas geralmente o pessoal usa ele ou usa o bernard os pessoas eu nunca vi ninguém usando os dois juntos tá mas é para pvp então para farm você só vai guardar tá você vai guardar esse grifo aí beleza a martial cat aqui cara eu uso ela de food não curti ela vagabonde também também uso de food parece que o único o vagabundo de bacana aqui cara é o de luz tá que o pessoal ainda é usa aí e farma nele etc porque você vai vim com o vagabundo de vento cara ele não é muito lixo cara mas ele é ruimzinho entendeu eu não curti ele pessoal gosta do vagabundo de luz né que é um bicho 3 de estrela certo e daí ele se transforma aqui no dario né e dá mais skill etc só por causa dessa cavaleira passiva assim que diminui né o dano de todos os aliados em 15 beleza e ele não soma isso que é meio bizarro ele tipo não soma com outro ou seja não dá para colocar 23 da área entendeu mas enfim né é se eu pular algum aqui galera eu peço desculpas tá é tem que ver se eu não me engano acho que só o birman de água e o de vento você usa lá para fazer fusão tá eles já despertado no caso da cor e gruda tá o birman aqui de fogo aqui é você tem que ver se ele precisa fazer fusão lá também tá mas a princípio aqui também não eu não vejo ninguém hoje em dia em 2017 lembrando que esse vídeo aqui galera infelizmente ele é meio que datado ou seja daqui um ano daqui seis meses daqui até uma semana pode ser que mudou totalmente os fud alguns receberam nerf outros receberam é buff daí segue o baile tá é eu não ficaria com esses é com esses raio elemental aqui já vi muita gente cara é muito fácil de pegar esse bicho aqui e para ele fazer essa questão de aumentar o poder de ataque a velocidade de ataque já tenho e deixar a pessoa invencível ainda só cara são seis rodadas que pode usar isso né eu não curti mas veja um review dele eu não gostei dos raio elemental nenhum deles aí então se eu pegar vai virar food é amazona cara é o que mais vem parece que amazona já foi um bicho bom se eu não me engano ainda parece que era amazona de vento tá amazona de água você consegue deixar ela farmável mas só por causa de uma mais que eu aí que dá dano em todos os inimigos e quatro vezes cara isso daqui na dg é de fogo o cara faz um estrago em realmente só uma aqui daí cinco rodadas enfim cara mas eu não tirei nenhuma ainda é e eu tô de food e as amazonas também tá é um food bem fácil em três estrelas a cassandra que é a magiciana de fogo você guarda ela que ela você vai servir esse bounty hunter aqui que é o rende cara você vai usar ele é os outros rende aqui você vai usar de food nele mesmo no de fogo tá então você vai guardando aí para usar de food nele ou nos outros montes que você tiver interesse é o imp campeão aqui eu não tirei nenhum ainda cara é meio que desgraça né cara é a tira bola de chamas e ataca todo mundo atravessa o inimigo e blá 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 mas provavelmente vai virar food também aqui na mística uist cara a única é a megan aqui a única que você faz o dragão b10 aí e também o gigante aí certo então as outras aí provavelmente vão veja o review dela mas provavelmente vai ser food da de água tá eu já vi pessoas usando tudo é esse e essa daqui de fogo também aí mas não sei se não não me aprofundei mais é o green reaper cara que é o site cara ele é muito bom também cara ele tem é um negócio aqui que corta as vidas assim como remus né que é tudo igual é esse só que esse dano aqui cara o que que acontece ele dá dando em todos os inimigos e ele é bom pra matar é papo pra farm também legal porque ele impede mas enfim né é a armadura viva que usa de food lá pro pra fazer o veromos tá eu já gastei com umas duas dessa que ela não sabia mas me ferrei vou ter que pegar outra armadura de fogo mas daqui a pouco eu pego porque você consegue formar os bêbados o que que acontece cara só o de azul cara eu tomei uma magia cara que acho que essa daqui ó velho o cara arrancou fácil 15k de vida do meu personagem cara eu fiquei bizarro entendeu mas pra mim também aí vai ser food tá mas se você souber jogar cara com o drunken master ele pode ajudar no teu mid game entendeu mas não não me interessou eu acabei jogando de food aí é porque vem muito drunken master cara sério mesmo minotauro veja se ele não vai ser usado é em nenhuma fusão tá e de novo pra mim que ele falou cara isso daqui é uma opinião muito pessoal eu vou estudar melhor o jogo mas ele ali até que eu vi que era meio que food o lizard também é útil para fusão né e pode ser food é taiwish galera tem um pessoal aí que tá usando tá é os taiwish aí é todos é eu já vi várias pessoas usando de vários elementos tá ele vai e joga a o selo que a bombinha dele lá né então achei muito interessante até o ataque de todos os inimigos e o ataque aqui na arena tá na defesa da arena mas eu acho que ele também vai ser food se ele não usar infusão beleza o elefante e o batom mamute aqui teve gente que tava usando o azul e o de escuridão cara de escuridão ela é bem hardcore cara e aqui como eu já tenho um personagem de hp cara fica meio estranho usar o talc mas o pessoal fala muito bem do talc aí né pra por causa da skill é que diminui que diminui o dano e recupera e quanto mais vida você tiver ele recupera a hp de todos os aliados e não tem uma porcentagem a porcentagem simplesmente a quantidade de vida dele tá é o que que acontece desses que eu tô falando que vão ser food são todos os elementos esses que eu tô selecionando aqui que vocês já viram aí ó né que nem aqui é outro pinguim que né cara o que compensa é uma ave por mais que o dele aqui que reseta e economiza uma rodada da velocidade o pessoal usa para fazer toa entendeu que recebeu buff entendeu é a calguir é também ajuda para fazer mas morra mas não compensa você fazer a calguir é farmando ela pelo ponte da guilda lá cara o tubarão é o zoni um do único que compensa aqui é o tubarão azul porque quando ele mata a pessoa aqui né ou quando acerta o ataque crítico o que acontece ele vai mais vezes e se o alvo morrer ele tipo meio que se cura então para farmar cara enfeima um réu ali uma lápis e o tubarão cara é bem interessante o tubarão guerreiro aí o tubarão de água que é o aquicus ou aquicus mas se você não tirar não tem problema de resto aqui são todos fud cara artista marcial testei dois deles cara tenho esse daqui ainda e eu não curti tá eu não eu realmente não gostei cara então para mim todos também é são fud é a múmia também mesmo esquema cara é parece que é só de escuridão meio que funciona tá porque ela ataca todos os inimigos etc mas eu usei lá de fud vocês viram do frankstein cara só esse daqui compensa para fazer um combo lá com essa habilidade que o soco poder total é os outros aqui cara você vai usar de fud nele mesmo entendeu não tem muito tinha um outro outro aí outro foi que você só que eu não vou lembrar agora mas assim dá uma olhada em review no youtube aí cara e você vai usar no frankstein de fogo como fudson aí esse guarda-elf com cara ele é suporte cara e ele seria usado junto é na ausência do bounty hunter lá do rende né rende por causa dessa skill aqui que aumenta a velocidade de ataque taxa de crítico todos os inimigos usado no combo lá junto com o frankstein e junto com o cooper tá então seria isso aí é os outros aqui cara eu vou não curtir nenhum tem aqui o o de escuridão tá o que que acontece ele toda vez que é um inimigo ataca é o que que acontece ele é bate no inimigo também meu apoio causa um dano baseado no seu poder de ataque para inimigos que atacam seus aliados ou seja toda hora que um aliado teu apanhar esse cara vai atacar mas cara existe monstros bem melhores que esses aqui é já contra o com o harg aí tem um pessoal que tá pegando esse harg maldito aqui de 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 vento cara e eu tô vendo o harg também de fogo tá ele tem que dar mais uma estudada melhor para ver se ele vai ser fud ou não beleza é na nt eles o pessoal geralmente usa ela também a chihuah né é que mais aqui tem um bareta né que é o selfie de fogo aqui aqui tem a esposa do que a seu feed que é fria certo que o pessoal também às vezes usa é a undyne cara só compensa aqui você usar é a defoi se eu não me engano ela tem uma habilidade cara que serve em um dos combos ou se eu não me engano acho que a questão de líder dela é a questão do da habilidade de líder dela para combar com o cooper tá mas isso é mais prova a questão da arena certo aí vem aqui é sucubus né a sucubus aqui vai formar aqui então ela compensa porque ela é forte as outras aqui você pode usar de food se você gostar dela futuramente mas terminou de fazer aqui ali não sei se você vai gostar de ficar com ela ou usa como food é o joker de fogo cara ele é bem legal mas o pessoal geralmente prefere o de vento e faz o luxo aqui ele por causa da habilidade aqui que dá dano ignorando a defesa geralmente pessoal pega do bom luxo tá e faz aqui é ele então ele dá cara o resto que você vai usar de praticamente de food nos outros e esse é o monstro de vento cara que tem mais dano em área que eu gostaria de ter ele aqui como um possível né um possível aí quatro estrelas porque eu não tenho herói de de vento para formar mas morra tá mas enfim foda-se o ninja cara eu não achei legal nenhum deles para mim assim eu achei que tem que saber se um ou outro aqui eu tenho que ver review deles tá porque para mim por enquanto é food também é pierrot né que no clara que tem a clara julie essa personagem aqui cara é do demônio ela ela também meio que parece amiga lá do luxo então é isso daqui é muito legal cara porque você tem que usar a primeira aqui cara ela ataca todo mundo tá seis vezes cara ela é bizarra cara para formar entendeu só que assim ela só é dependente dessa última skill aqui usou tipo meio que sei lá cara acabou o turno entendeu provavelmente vai diminuir aqui um turno né ou dois no máximo tá esse que o maximizado dela da julia nem nem sei mas enfim é uma das únicas que eu vejo que compensa ali das das pierrot de que tem aqui a única que eu acho que compensa é de de água porque eu já vi ela em ação e as outras aqui eu não não sei cara de escuridão aqui se você quiser no pvp né prende inimigo com alvo poder escuridão diminuindo barra de ataque blá 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 né hp cheio etc é tem que dar uma lida porque a primeira que vai ser sempre atacar duas garrafiadas em fim de dano contínuo contínuo né mas a azul ali pra um dano em área eu achei que seria a mais interessante é porque existem outros personagens cara é melhores assim pra aumentar a questão de danar eu passei por um personagem aqui tá que também era básico tá que era pixie de fogo que na verdade a pixie que presta que é de vento tá que achando né ela ajuda muito eu passei por ela foi sem querer tá mas acabei lembrando aqui então ela também não você usa as outras de food para aumentar as skills dela tá é esqueci de falar também do ramagos aqui que é o abrir porque eu ia passar por cada elemento mas enfim vou fazer só de um e vou falando dos outros o resto cara é assim o que compensa é esses que eu mostrei na tela e o resto vai virando tipo food entendeu os que eu não for falando aqui galera e pelo menos aqui eu acabei lembrando desses dois de resto galera não compensa esse roll aqui aqui o lá lá tem um pessoal que gosta muito do lulu que esse personagem mas ele só serve para curar cara então tipo logo você não eu não gostei cara eu tive ele escolha própria não curti entendeu mas o que que se eu não me engano é o que ele é o rol de vento é tipo um fantasminha tá ligado ele só serve cara cara para food do veromos e não é um bigode dele ele tá só com a mão na frente da boca é meio bosta isso mas fazer o que ele é um fantasminha retardado parece o harry potter estranho mas enfim ele só serve para curar entendeu então eu achei bem food assim bem bosta tá e vamos passando aqui a lista aqui tem o phantom chief galera se eu não me engano é o de água eu acho ai não vou lembrar mais um de vento aqui também tem um galera aqui eu não sei se é o de vento ou de água agora eu acho que é o de água cara barra de todos os inimigos ele de suporte tá mas que acontece ele diminui a velocidade ele tira de todos os inimigos os inimigos que era o ataque entendeu isso eu achei muito foda ele diminuir a barra de ataque em 50% dos outros inimigos cara se você acerta tipo fudeu tá ligado que é o lure né se você acerta os cara mano já era esse daqui eu achei meio bosta mas fazer o que ele dá stun funciona como se fosse a quimera as skills são são diferentes assim mas enfim e todos aqui é a mesma skill tá e da review deles o resto é food para o suporte ali eu usaria realmente o lure tá mas vamos ver em outros monstros melhores tá o chief enfim aí vem aqui o vampiro verde raile galera o resto dos vampiros você vai usar aí porque ele ataca várias vezes entendeu e ainda recupera a vida cara então tipo é um sanguessuga é frenético cara é bizarro literalmente cara aí o super soco dele também é forte pra caramba né mas é por causa da primeira skill ali cara a passiva dele aí ele aumenta o medidor de ataque ou seja ele consegue ganhar até um turno então tipo é meio roubado entendeu é bem bizarro cara ele é ótimo é porque ele ajuda muito nas masmorras cara o resto aí é você pode estar utilizando como food pra ele tá é o resto dos vampiros aí o único que compensaria seria o verde raile que é o de fogo é que você tem a época um priest que no caso evoluído fica a chloe ela tem um combo se não me engano não sei se ela ou é advento o michelle cara eu sei que ela tem um não sei se elas também tô falando merda aqui mas enfim você pode ficar com a rina e com a clui cara elas são muito boas de suporte tá pra defesa da arena cara é muito boa mesmo que todos os inimigos ficam investidos por uma rodada e ganha imunidade por duas rodadas que é o fanático aqui enfim mas tinha uma enfim cara tô confundindo cara ataca inimigo por hp esse tá causando mais dano ou enfim acho que eu tô confundindo tinha um personagem de um combo lá mas assim as outras vão ser é as outras vão ser food tá mas aí você vê aí se compensa aí a época qual qual é que compreste se compensa mas ela não é food tá ela a cloy é bem boa aí tem aqui a caixa de fogo que vai fazer a rua cara rua a rua depois vem aí é muito boa aí também a su né aí é bom vocês verem geralmente o pessoal usa muito a rua então no demais o resto vocês verem qual que vai ser food mas a rua a princípio ela não é food só uma ou outra ali que vai ser food dela beleza é o death knight galera ele também é tem o arnold e o brian se eu não me engano os dois eles não são food tá então os outros aqui vocês vão ter que verificar aí em reviews no youtube também pra ver mas vocês vão usar de food geralmente aí para o brian e para o arnold se eu não me engano tá bom ele simplesmente é os dois eles têm as habilidades aí muito interessante cara pessoal geralmente fica muito puto aí quando tem brian na areia certo é o lit cara né o antares eu não vou lembrar mas tem um deles só que presta aqui o resto aqui se eu não me engano é você pode usar como food então paciência aqui o passivo dele cara é chato pra caramba mas fazer o que é e aí temos os samurais do demônio também tem reviews aí de qual samurai funciona geralmente de fogo se eu não me engano acho que é o mais ideal aí o resto seria food dele também tá no mais galera aqui é os acima de quatro estrelas galera a maioria aqui eles são realmente bons tá e é claro você vai ter que achar um ou outro elemento vendo reviews tá dos acima de quatro estrelas para não dar food de bobeira entendeu e é óbvio que infelizmente que você não vai conseguir ficar com todos galera porque você só consegue ficar com 100 né eu tava tentando descobrir qual que era bom decidar esse magic em que cara eu não achei nenhum cara então talvez eu acabe dando essa porcaria aqui de food cara entendeu eu achei isso daqui bem bem estranho cara joga dois dados no começo de carro nada sem um aliado morrer para rever um aliado se cair o mesmo número em ambos os dados eu não gostei ele revive mas não sei que eu não entendi muito bem esse monstro e no mais aqui né a oráculo aí que forma junho esses personagens são bem fortes também o cachorro do inferno começou a latir no final do vídeo mas acho que era isso galera sobre o que que é good o que quer food tá é o pessoal também não gosta muito do jack o lantern então acho que achamos um aqui que eu vejo muita gente reclamando sobre ele ou não sabem usar tá eu tenho desse aqui mas eu não gostei muito cara eu tenho o o de água e eu não cheguei a ver review dele se compensa ou não mas vejam reviews então acima dos de quatro estrela galera é a maioria é bem capaz que você acabe usando tá ocult de raio cara se eu não me engano acho que essa daqui a charlotte disse que é foda pra caramba cara sério mesmo ataca todos os inimigos cada diminui porra ataca todos de novo cara caramba e diz tudo nem né cara ó esse daqui é bom em cara sensacional essa bichinha em cara tá com a todos os inimigos ataca todos de vento né mas enfim eu ainda vou ver qual build assim que eu faria no final do jogo com base dos conhecimentos que eu já tenho provavelmente eu ia pegar em um lag marom porque ele tem aqui um ataque que estuda todo mundo cara com 75% de chance é só colocar uma precisão ali nele ali cara e um dano violento mas tem que ver a zona dele provavelmente ia ser violent e precisão que é focus né se eu não me engano e focus acho que são duas eu não vou lembrar agora mas enfim acho que era isso o vídeo ficou muito grande então tá aí a maioria dos monstros é quatro estrelas pra cima ou é você vê ou não é você acaba vendo barbaric king também cara se eu não me engano só compensa o de escuridão que é o o rongir nir o mimir o hera velgen porque daí eles viram food de outros monstros porque cara vem muito barbaric king cara então chega até ser chato de vez em quando tá o anubis também eu não vi ninguém fazer review boa deles tá é possivelmente acho que só compense o o azul se eu não me engano o que era o avares mas o junho também e o de escuridão mas enfim galera é vocês deem uma olhada eu não falei do do os bir lá que é é o o birman aqui que no caso é o aman ele dizem que ele é muito bom tá para fazer healer né para ser suporte no caso tá mas quem eu falei cara é existe monstro melhor assim cara que o aman entendeu se você não tiver no começo cara recupera olhos aliás em 12% do hp caso você acerta em golpe crítico quando você atacar alguém cara é tipo um passivo que fica curando as pessoas só que velho você vai curar em três turnos você já tá morto praticamente mas paciência tem gente que gosta de gente que não gosta eu vou ver vou utilizar e cara eu já tenho personagens de suporte que curam aí foda-se entendeu se eu tenho um turno ou dois cara porque no pvp você dura quatro turnos cara sério se o pvp não acabar em cinco turnos e você não matar o cara mano com certeza você vai morrer é sobre o cobol de bomber galera o pessoal geralmente uso de fire se eu não me falha a memória tá mas é ver review dele porque até enquanto eu tirar que nem eu falei assim os de quatro estrelas para cima vocês vão ter que verificar se não vai virar tudo foda é da lápis aqui né no caso da dama mágica que eu tenho a lápis tá é que que acontece e você simplesmente tem os personagens só que eles não eu não sei explicar cara meio que não funciona direito entendeu a primeira skill e a segunda cara é tudo igual só muda só muda tipo só muda ultimate aqui a terceira skill assim que tipo é meio bosta né mas fazer o que cara ó ó essa daqui corta primeiro tá com duas vezes contar que não é mais poderoso no terceiro ataque e aí essa daqui já faz e ela ataca duas vezes e ataca todos os inimigos no terceiro esse daqui fez a mesma coisa cara ó ataca o inimigo duas vezes e ataca todos no terceiro para infligir dano que é proporcional ao hp e diminui a barra de ataque 1 diminui a barra de ataque em 30% de cada inimigo assim espero né mas é hp cara é meio bosta entendeu enfim né tipo um personagem de hp em vez de ser um personagem de ataque cara ficou muito bosta bosta se esses personagens receberem buffs enfim galera acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês é um vai ser às vezes o pessoal tira vários e frites vários tesários onde falou vou usar de food porque o cara já tem tipo dois tesários entendeu isso acontece bastante cara a camamira às vezes o cara tem dois a camamira já e usa o resto de camamira de food sabe tem o mars a mesma coisa tá nossa não tem de luz e o próprio veramos aqui nem que é o que eu tô atrás o de luz ele não existe que triste lembrando que varia ataque ataque e suporte beleza isso não deixa os monstros serem ruins tá então tá aí galera o que é food o que é good na dúvida galera você chega no google lá no google não você chega naquele site que eu mostrei por primeiro tá vou mostrar aqui de novo que no final do vídeo você chega nesse site que eu deixar em casa na descrição do vídeo e você clica no monstro cara se o monstro não tiver nada de estrelinha e também tem a wiki por exemplo aqui ó se ele não tiver nem avaliação geral nem nota cara tipo meio que abandone entendeu que nem que vamos pegar aqui o de água e né que é fúdido de fogo vamos pegar daí o de vento ó de água tem avaliação aqui ó opa então de água você pode usar ali aonde a de farmar vamos farmar com de água então ó legal sabe e você vai vendo cara aqui alguns monstros assim no decorrer ó o de vento pra porra nenhuma tá vendo tem nem avaliação cara sabe vamos ver aqui o de escuridão e futuramente cara você vai pegar que nem eu esqueci de falar dos dragões mas você acaba pegando dragão entendeu ó você tem aqui ataca um alvo duas vezes atordoar lá lá se o alvo não for gravar lá não sei se isso aqui pode ser troll cara mas estranho em cara seu dano é por causa disso daqui ó seu dano aumenta conforme a quantidade de golpes que você recebeu o dano vai zerar quando você atacar a então você fica apanhando 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 entendeu tipo sei lá você tomou três quatro cinco porrada tomou cinco porrada num turno cara cinco porrada é muita coisa então o dano vai ficar grotesco né aí você simplesmente vai lá e usa o personagem né mas caso contrário galera tá meio assim ah vou jogar de food aqui e ver review cara na dúvida você ver review se você achou esse vídeo aqui não concordou com nada que eu falei coloque ali lembrando que futuramente os monstros podem ter sido alterados então não tem o que fazer cara se os monstros daqui uma semana daqui dois dias forem alterados não tem muito o que fazer ó Drunker Master não tem nada para Drunker Master mas eu já vi o pessoal usando muito de vento o de água mas cara assim existem personagens melhores então personagens que vocês vão levar é pro pro mid game assim cara vindo do começo do jogo porque o que acontece quando vocês tiverem personagens extremamente fortes tá vou mostrar aqui pra vocês agora tá quando vocês tirarem na sorte na cagada ali algum personagem cinco estrelas tá o que cara em um ano você deve ter tirado aí pelo menos uns três personagens cinco estrelas três já tá ótimo cara você vai conseguir farmar fora o veromus entendeu você vai conseguir farmar com esses personagens cara entendeu não é impossível você jogando por dois anos e não ter conseguido aí a gente tirar pelo menos sei lá seis personagens cinco estrelas entendeu aí tipo não tem como cara mas às vezes acontece entendeu se você joga sempre que nem falei daqui é para quem joga sempre não é você jogar assim ah eu jogo dois dias aí para o três dias eu jogo mais dois dias entendeu não é tô falando tipo se você jogar assim por dois anos direto aí você acaba conseguindo isso entendeu não precisa nem gastar dinheiro eu não tô ali me preocupando em pegar esses monstros aqui tipo porque eu sei que tem verde rai disponível tá é você consegue fazer é monstros é farmando na evocação tá que é aqui ó na evocação dos fragmentos que eu ganhei cara eu ganhei nessa semana aí ó 180 dessas pedrinhas cá só que eu vou deixar para semana que vem porque assim eu quero o inferno para fazer o veromus porque eu acho que eu não vou conseguir entendeu eu vou tentar lá naquele mapa para farmar armadura viva agora que eu descobri onde é que tá o mapa lá que eu fui noob né então assim para pegar monstro cara você pega aqui assim sabe algo do mais só vai vir monstro ruim não sei o que cara olha os monstros três estrelas ali que podem dar boa para você que tá tá tipo no final do jogo ali você já jogou é por dois anos entendeu você jogou por dois anos junta ali cara ou suas evocações exclusivas eu já vi pessoas com duas mil dessas pedras aqui cara duas mil dessas pedras cá e acontece a pessoa chega aqui é e que é digamos o capitão pirata ela sumou na dez vezes cara nas dez vezes pelo menos uma vez veio o capitão pirata ou não entendeu mas assim cara se você tem duas duas mil pedras espera aí clica uma vez daí conta cinco segundos ou conta dez segundos ou espera um minuto invoca de novo entendeu não tem problema cara não tem estresse sabe você quer tirar um monstro forte aqui cara eu duvido que com quatro mil dessas pedras com duas mil dessas pedras aqui que eu já vi evocações exclusivas só que assim não adianta você ficar clicando toda hora entendeu porque para invocar alguma coisa é legal alguma coisa boa que você tem que fazer você tem que dar um tempo você clicou a beleza agora clica 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 agora espera daí dá um tempinho aí clica de novo fica de novo entendeu mas junta bastante dessas pedras aí sabe aí vai lá e faz se não der boa falar cara já acho que já deu os monstros que eu precisava e tudo mais certo lembrando aqui cara fique com esses monstros que você consegue fazer na danja tá que no caso aqui ó a cassandra é uma personagem bem forte é advento dela também cara tem alguns combos ali que nem armadura viva que é o cooper também cara aqui ó esse cara aqui ó cara eu peguei ele cara com sei lá três semanas de jogo tá ligado três semanas eu já sabia que tipo ele era forte porque eu vi um monte de vídeo achei não tá aqui também cara logo logo vai estar cinco estrelas né mas eu vou deixar por último que eu falei os personagens suporte vai ser por último eu vou focar primeiro alguns personagens que eu sei que eu consigo farmar os mapas né e depois já era o ramagos também cara né e acho que é isso o real round cara ficou largado aqui ele é muito papel cara ele serve para dar uma skill ou outra mas ele infelizmente é muito papel não valeu a pena é o investimento para cinco estrelas ainda tá não valeu mesmo quero sinto muito o mavi também eu achei bem tosco mas ele é tanker vou tentar jogar aqui umas runas ele tá sem runa tá destrói energy energy né tá bem ruim essas runas ele não tá com um subs de ataque tá tudo hp nele assim então tipo tô focando só hp mesmo ele é tanker então eu não tenho que reclamar tem que tentar levar heróis de dano quer dizer monstros de dano né aí tem a coisa que eu não consegui despertar ela ainda por falta de dessa porcaria dessa essência mágica do inferno e o resto aqui é food outros monstros aqui ó esse daqui também vai virar food nem sei se eu vou é usar e continuar usando ele ainda nas minhas masmorras lá eu preciso de vento mesmo cara dano em área com vento tenho aqui é a rakasha mas eu não tive ainda a vontade porque ela de vento não tive vontade de mexer nela ainda aqui não fiz nada já vi algumas reviews não não vai virar food mas enfim né galera esse ninja aqui com certeza vai virar food esse dice magic sim aí cara eu não vi review deles ainda provavelmente vai virar food porque ele é um personagem muito de sorte e eu não gosto disso é o lobisomem é food o lobisomem também que eu esqueci de falar que é que vale a pena que é o de água lá tá eu esqueci de falar desse puto cara que droga hein olha só é é é o de luz que é o exir tá o lobisomem eu passei batido por esse desgraçado é esse daqui cara para o pvp cara ela tem ele tem essa skill que vale muito a pena e o azul aqui também cara ataca três vezes vale muito a pena eu não tô conseguindo pegar a dg do azul do de água cara porque o pessoal tá de filha da putagem comigo no chat esses malditos que é o vigor né e o exir então e eles também tem aquelas evocações lá cara mas assim tem um vídeo aí de uma galerinha que mostra aí é fazendo evocações aí de 200 scroll fazendo evocações de quatro mil scroll fazendo evocações de duas mil três mil é pedras de dessas daqui eu não digo que você vai tirar dentro de um ano ali mas cara eu digo assim se você juntar é claro que não faz não vale a pena você juntar por um ano e depois fazer tudo ao mesmo tempo é coisa de retardado tá ah mas tem que fazer mandinga não não existe você simplesmente acha um horário que fique legal pra você aí você vai lá cara e usa é gasta 500 por semana entendeu futuramente sabe tipo a vou gastar 500 pedras por semana vou gastar mil pedras por semana porque cada evocação exclusiva vai 50 pedras cara entendeu vai 50 pedras então se você quer fazer 10 tentativas o quanto super sei daqui a que estou fazer 10 ter você errou VIA quando você vencer sobre tudo no ar segundo gab올�illo porque eu.. estão todos os vendidos e as tiros em que este país é dv3 e nunca poderinse acho que você me manipula quando você responder pôs 4, 5, 5, 4 estrelas e 3, 5 estrelas, tem 3, 5 estrelas, aí vai de você, se você quiser pegar o Beastmonker ali, não sei se você gosta do Beastmonker, se você quer pegar a Helllady, se você quer pegar o Cultgear de Água, entendeu? Então você tem essa margem de erro, essa porcentagem, que é óbvio, mas como tem ali 16 monstros, então tem essa proporção, em toda semana sempre vai ter essa questão ali. Como eu preciso passar isso pra vocês, às vezes algum monstro lá, que nem aqui ó, olha que semana interessante essa daqui ó, tem o Monkey King de Fogo, tem a Rainha do Deserto que o pessoal disse que ela é boa, tem até o Dragão cara, eu gostaria muito desse Dragão aqui cara, ataca todos os inimigos, ataca todos os inimigos, esse daqui seria bom pra mim farmar ó, esse daqui é onde tem o Lushin? Ah beleza cara, tem o Lushin, tem o Vampiro de Vento, entendeu? Mas provavelmente eu vou gastar na próxima semana, na outra eu espero ter realmente aí, né, mais cristal exclusivo ali, entendeu? Porque, cara, nessa linha de cima assim ó, é 50% de vir algum monstro da linha de cima, ô Guido, mas vai vir só bicho do lado, não, divide pela linha então, eu sei que às vezes o monstro, esses monstros da linha de baixo aqui são lixo, e aqui às vezes você pode falar, Ah, o que eu quero com essa Silfield? O que eu quero com esse Cavaleiro aqui? Ah, eu não quero, isso daqui é lixo, porque você já tem, entendeu? Porque você fala, ah, é lixo, mas cara, na proporção pra quem ainda não tem esses monstros ali, e possa ver review se ele é food ou não, cara, é muito legal, é sensacional, certo? Então assim, você tem 50% de chance de pegar um monstro da linha de cima, e 50% de chance de pegar um monstro ali embaixo, abre ali 20 invocações exclusivas, Ah, Guido, mas eu não juntei minhas pedras porque eu sou nobe, eu sou fraco? Eu também sou, cara, eu sou fraco, ó, por isso que tipo, eu não fico gastando à toa, né? O que eu quero? Eu quero o da semana que vem, porque tem o inferno, que talvez eu não vou conseguir farmar essa desgraça desse bicho, então eu vou tentar pelo inferno, entendeu? Se vier outros monstros ali de cima, cara, é excelente, é 50%, mas pode vir todos de baixo, entendeu? Só não pode, digamos, entre aças, dar uma desanimada, que eu sei que muita gente aí realmente desanima, ou que nem teve um rapaz lá que ficou 3 anos pra pegar um macaco de fogo, mas ele sempre vinha lá, sumonava, acho que... Eu não sei, cara, eu tenho que ver os vídeos dele lá, mas acho que ele fazia evocação exclusiva umas... Umas 3 evocação exclusiva só, ou 5 no máximo, entendeu? E eu acho que pra fazer evocação exclusiva ali, cara, você tem que ter muita dessas pedrinhas, e acho que seria legal, assim, sempre você ter, tipo, gastar sempre umas 500, assim, pra dar 10, né? Sempre 10 evocações exclusivas, acho que seria bem interessante. E daí espera, daí clica de novo, daí espera, daí reveza um pouco com o pergaminho desconhecido, entendeu? Pra que vai que vem um monstro 3 estrelas pra usar já de fute pros outros, etc, 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 etc. Beleza? Acho que então é isso, galera, até gastar os corações ali e tudo mais, sabe? Mas o jogo é assim que funciona, eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês aí que estão começando. Se eu falei alguma coisa errada aí, que alguém que seja muito mais experiente, que eu vá lá, faça um vídeo melhor, cara, faça um vídeo mais atualizado. E assim, o vídeo daqui uma semana, daqui um dia, pode estar totalmente diferente. Eles podem lançar uma atualização sem precedentes, que eu não vou fazer a menor ideia, entendeu? Não vou fazer, tipo, falar, putz, cara, ó, lançou. Enquanto isso, enquanto você não tem um ano de jogo ainda, cara, fique farmando, fique juntando as coisas, fique juntando as pedras, etc, etc, etc. Sabe? Acho que fica bem melhor pra você procurar saber o que é fute. Se você tá na dúvida, guarda o que você acha que pode ser usado futuramente. Eu guardo, cara, entendeu? Por isso que às vezes eu olho ali e falo, mano, pra que eu tô com esses bichos fracos guardados aqui ainda, sabe? Mas acho que é isso. O próximo vídeo provavelmente vai ser de runa. Eu quero falar sobre elas, com relação ao que você pode guardar ou não, do que eu guardei. Mas acho que é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu não editei. O vídeo acho que deve ter ficado bem completo pra vocês aí. É só falando sobre a questão dos monstros. Não é nem um guia, nem um tutorial, porque já existe muito disso. Qual os monstros 3 estrelas você fica, o resto é fute. Qual monstro 4 estrelas fica, o resto é fute. Qual monstro 5 estrelas você fica, o resto é fute, etc, 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 beleza? Então acho que era isso. Eu vou ficando por aqui de verdade. Gostou, curto, compartilhe. Se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo e fui. Não esquece de fazer aquela doação por mês aí no meu PicPay, belezinha? E falou-se. Nossa, cadê uma hora de vídeo? Meu Deus do céu.